Axé sou eu, mestiça morena de Angola sou eu No palco, no meio da rua sou eu Mineira faceira sereia cantar Deixa serenar e o mar De Oswaldo Cruz a Madureira Mareia A brasilidade do meu lugar Nos versos do cantador O canto das raças a me chamar De pé descalços no templo do samba estou É rosa, é renda, a praga se enfeitar Fulia, fuluz e jexá Na festa de Ogumera Mar É ponto firmado pros meus orixás Epa, rei Epa, rei, oiá Epa, rei Sopra o vento, me faz sonhar Deixa o povo se emocionar Tua filha voltou, minha mãe Epa, rei Epa, rei, oiá Epa, rei Sopra o vento, me faz sonhar Deixa o povo se emocionar Tua filha voltou, minha mãe Laranhar, pra ver a portela tão querida E ficar feliz da vida Quando a velha guarda passar A negritude aguerrida em procissão Mais uma vez deixei levar meu coração A Paulo, meu professor A Paulo, meu professor Natal, nosso guardião Nossas estrelas do céu Estão em festa Lá vem portela Com as bênçãos de Oxalá No canto de um sabiá Sambando até de manhã Sou Clara guerreira A filha de Ogum conheçam Nossas estrelas do céu Estão em festa Lá vem portela Com as bênçãos de Oxalá No canto de um sabiá Sambando até de manhã Sou Clara guerreira A filha de Ogum conheçam A filha de Ogum conheçam